De longe se ama também, amigo O meu querido bem A distância nunca separou dois corações Porque na verdade De longe se ama também Meu bem, vamos terminar Com esse orgulho bobo Porque na minha ausência Você sofreu Eu não consegui ser feliz Com outro amor E o teu coração Reclamava a falta do meu